O São Roque foi à terceira vencer o Juventude Lagense por 2-1. A equipa das Lages não ganha há seis partidas. O São Roque regressou às vitórias cinco jogos depois. O primeiro lance de perigo surge de bola parada e para o São Roque alguma confusão na grande área e depois o remate de Manuel Câmara a não sair muito longe. Responde o Lagense, minuto 12. Mário Rui defende o remate de Ruben Miranda. Depois a insistência não chega a Vasco Dias. Mais um lance de ataque para o Lagense. O tiro é de Carlos Oliveira para uma tremenda defesa de Mário Rui. Já na segunda parte mais uma oportunidade para o Lagense. Pintão perto do golo. Corte providencial de Laró. Mais perigosa a equipa das Lages. Aos 60, grande trabalho de Amonique. A bola acaba por bater no ferro. O São Roque foi mais eficaz. Chega mesmo à vantagem. Grande golo de Manuel Câmara. Isto ao minuto 61. O empate não demora muito. O cruzamento bem medido é de Pintão. Caipira saiu do banco para restabelecer de cabeça a igualdade a uma bola. Mas a eficácia continua do lado do São Roque. Pedro Santos também saltou do banco. Mas agora para fazer o golo do triunfo. Isto já na compensação. O Lagense cai para sétimo. O São Roque sobe ao sexto lugar. Os dois estão com 12 pontos.